No último episódio, ativamos o modo Super Lenda e realmente ficou uma dificuldade impressionante. O adversário joga mais, o nosso time joga menos e isso fica, de certa forma, muito mais divertido. A gente quer conquistar a Champions, mas quer conquistar ela com muito mérito. Daí, rapaziada, na tela, ó, Copa do Rei. Dois jogos aí contra o Mallorca e de volta a gente não quer ser eliminado. E depois teremos, obviamente, Campeonato Espanhol, tem o Esporte de Rom e também o Valência. Nesse momento, imagens ao vivo do Som Mons, o estádio onde o Mallorca tá mandando seu jogo. E, aliás, é um dos mais de mil que tem aqui no melhor patch já feito da história pra PES 2021. Além desses detalhes todos, tem muita imersão com mais de 15 mil faces e ainda mais de 20 narrações brasileiras. Os times de Série A, Série B, Série C e Série D estão muito maneiros, todos oficiais, completinhos, daquele jeitinho. Adquira agora pelo link da descrição. Lembrando que comprando por aqui, você pode me mandar mensagem lá no Instagram, caso tenha dúvida de alguma coisa. Tá aqui também na descrição e também lá no link, tem um link clicável que já cai no meu Instagram. Barbie Chanel já vem acostumando a chegar naquela pegada. Aparece ali o Camisa 10, vamos experimentar no canudo. O Barbie Chanel tá com cara de velhinho. Tá sim, mano. Tem muita gente comentando isso, mas é o que a gente quer mostrar. É uma dificuldade. É a face de um jogador que tá passando por um momento de extrema dificuldade, que é o nível super lenda. Bora Real, trabalha nessa. Aí Sapequinha Anel já pediu ela no esquema. Vamos garoto, tá abrindo espaço, a gente tá mandando. A única forma de chutar ali nesse nível é abrindo espaço. Numa brecha que der, a gente tem que mandar o canudo. Uma hora acerta o ângulo aí, derruba a coruja e mete a bola na rede. Podemos ter mais uma possibilidade de ataque. Aí o moleque danado, o craquenel pro Vini. Recebeu de volta, já deu o corte, olhou, bateu. O pezinho salvador do Camisa 9. Galera toda ligada, toda no esquema. Vem, vem, chuveirinho, craqui. De cabeça. Mano, a gente tá muito perto de meter essa bola na rede. Olha o craque aí, ó. Tá parecendo o Enéas. Quem já ouviu falar no Enéas, comenta aqui embaixo. Aí eu já vou ficar revoltado, rapaziada. A gente sofreu a falta, o juiz não deu, a juíza não deu. O lance seguiu e o Mallorca meteu 1x0. Bora time, vamos jogar mais craque. Vamos chegar junto. O Vini tem que encostar ali também, ó. Bola ela. Isso, Vini. Isso. Toma ali de volta. Abriu o jogo. O craque chegou. Pediu por cima. Mas tá dormindo. Essa bola tem que ser rápida, time. Aí o craque. Boa, garoto. Toma ali bola na passagem. Isso. Dominou. Pênalti. Pênalti. Vá. Vá. Chama o Vá. Chama o Vá. Tem que checar esse lance, véi. Se não der pênalti aí com o Vá, o Vá aqui não presta pra nada. Olha só o momento. Na hora que o craque toca. Bola veio. O lançamento. Agora, rapaziada. Ó, o toque. O craque Nel dominou. Pênalti. Pênalti, mano. Mas muito pênalti a perninha dele. Ou será que não? Ó o braço. Ó o braço. Ó o braço. Ainda foi mão, né? Ainda foi mão. Era pra ser pênalti. Vamos lá, time. O craque já desembola. Essa já passa no esqueminha. Bora pra linha de fundo. Vai, craque. Marcação. Chegou. Ele fez o passe pro Vini. A chance ali era boa, hein? Vamos pressionar. A gente tem que acreditar em pelo menos buscar esse empate. Modric. Aí no craque. Carregou. Ajeitou. Limpou. Fim de papo, cara. Um a zero. A gente vai pro Santiago Bernabéu e temos que virar essa bagaça. Tamo na parada, hein, rapaziada. Estádio Novinho brilhando. Tá lindão. E a gente não quer passar vergonha diante da torcida. Os caras já chegando aí em campo. Movimentação. Clima de decisão. Clima de suspense. E ao mesmo tempo, galera sabe que a fase aqui não pode ser muito deixada de lado. A gente tem que saber que o time não está jogando bem. E tentar fazer ao menos o básico para depois começar a voltar a jogar bonito. Movimento ali nessa grande área. O craque tentando escapar da marcação. Subiu. Garoto. Defesa corta ali de qualquer maneira. Lançamento. O craque não recebeu. Mandou. Que louco. Gol. Do Real Madrid. Dele. Do Real Madrid. Craque não. Craque não. O lenhador. Lenhador. Craque não. Recebe essa bola e não pensa. Não pensa. Só corre e chuta. Manda ela para a rede. É o nosso primeiro gol no Super Lenda. O gol que vai garantindo pelo menos uma prorrogação nessa fase de Copa do Rei. Vamos lá, Zé do Caixão. Carrega, meu garoto. Tem tabela. Vai no esquema. Matador de onça pedindo. Vini não toca. Fica aí esperando. Mas vamos. Tranquilo que a gente tem o segundo tempo inteiro. Dá para trabalhar. Vamos trocar uma ideia no vestiário. Ver o que pode ser feito. Se o time vai estar concentrado ou não. Recebe, Sapeca. Sapeca, tapa e craque, né? O Vinizeira. Bota para correr. Agora. E mandou mais. Mandou. E no limite. Ai. Faltou um detalhe, velho. A gente ia antecipar esse zagueirão, hein? Faltou pouco. Acredita. Vamos lá. Tabelinha do craque. Bate para o gol, Valverde. Tentou, né? Sobrou no craque. Esperou. Tabelou. Tio Amene. Craque abre o jogo. Ai. Vai, 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 vai. Vai, meu filho. Isso. Está contigo, Modric. Tranquilo. Mendy. Na área para o Vini. Para o craque. Voltou de novo. Tentei esticar ali. Que doeu até a virilha. Mas estava impedido o craque Nel. Pode ser, hein? Pode ser eu e tu. Tu e eu. Boa, craque. Luka, Modric. E o pai passou. Só não, Modric. Cara, mas atrás, velho. Eu já estava armado para bater para o gol, mas para bater com vontade. Já tenho, sei, mano. Já passamos aí da metade, já encaminhando para o final do jogo. Tem bola. Tem craque. Dominou. Rolou para o Vini. Gira e bate. Gira e bate. Ele tentou tocar lá atrás. Ainda me derrubou o danado. Levanta, craque. Vamos, vamos. Um, dois. Eu e tu. Craque. Tio Amene pedindo. Ele tentou mandar para o Vini. Vai sobrar com a gente, hein? Vai sobrar com a gente. Olha o craque. Boa. Vai, passa, Mendy. Toma ali, bola. Capricha no cruzamento. Acerta essa pelo menos uma. Uma na tua vida. Uma na tua vida. Ah, o que eu vou dizer, velho? Eu pedi a bola para o Mendy e não para o segundo cara ali. Mais real. Posse de bola está milhão. Tabela, craque. Bota na frente. Adiantou demais. Ai, velho. Está acabando o jogo. Aqui o Vini. No craque. Ai, aí eu desenhei, né, velho? Eu errei, mas de burrice. Eu desenhei que eu ia meter esse calcanhar ali. Ajudei a defesa. Agora eu tenho que voltar que o Mallorca está no ataque, hein? Um minutinho para o fim. Chega, craque. Chega, craque. E estamos no duelo. Se é dificuldade que vocês queriam, é dificuldade que todos nós estamos tendo nesse nível. Está muito maneiro. Eu estou achando muito divertido, cara. O craque Nel já estava sobrando demais no nível antes. Agora tem emoção. Agora tem talento. Agora tem aquele pique. Rola para o pai, meu filho. É um, dois, Valverde. Eu e tu, tu e eu, mano. Gira. Trabalha essa, Modric. Valverde. No Valverde. No Valverde, Modric. Isso, garoto. Aí funciona. Bate para o gol. Demorou, né, Rodrigo? O Mallorca tem escanteio. Segundo tempo aí da prorrogação. Está meio que no drama, hein? Está meio que no drama. Afasta a defesa e a sobra. E a sobra, mano. Vai Real Madrid. Pega uma para nós. Cara, eu vou ter que voltar. Vou ter que dar uma de zagueiro aqui para ajudar esses caras. Está ficando ruim. Cuidado para não fazer pênalti, hein? Domina a craque Nel. Vamos sair para o fight. O que eu quis fazer? Eu quis dar o lançamento. Errei tudo. Tem o Mallorca no ataque. Vai acabar o jogo. Craque Nel voltando. Não, não, não. Deixa girar, pelo amor de Deus. O craque tira. Isso, craque Nel. Marcamos o gol e salvamos esse último lance. Agora é disputa de pênaltis. Ordem de batidas, ó. Se liga, molecada. Craque Nel vai ser o segundo na cobrança. Expectativa no Santiago Bernabéu. Galera ali na torcida. Todo mundo atento, focado no movimento. Galera tirando foto. Vamos que vamos, hein? Rodrigo. Já bateu o pênalti em Copa do Mundo, mas perdeu. Vai ele aqui na cobrança. Aí bateu bem demais. O raio não. O raio não. Perdoa. Vai que vai, moleque. É contigo, Dias. Nossa, olha o goleiro que eles botaram para a gente. Vamos, Dias. Eu falei que ele era bom. Eu falei que ele era bom. Ele é bom demais. Aí vem o monstro. Vem o matador de onça. O Zé do Caixão. O serralheiro. O cara que você imaginar que tem barba e normalmente é chamado assim. Vamos lá, Craque Nel. Ai, tem que acertar. Enche o pé. Enche o pé, mas bate com vontade no canto baixo. Vem Craque Nel. O lenhador Craque Nel. Ele mete, marcha, bota na rede. O nosso tá lá, cara. Agora é só com Dias. Se o resto dos jogadores marcarem independente do Mallorca, aí a gente tá na próxima fase. Dias deu mole, hein? Pulou antes. Quem bate é o Modric. Experiência do Croata. Luka Modric. Ele na barra. Contra o Brasil na Copa do Mundo não perde, né? Aí vai perder aqui com a gente no videogame. Vai perder também, ó. 22. Isso, garoto! O Dias foi nela, mas foi bonito, hein, cara? E ele pulou novamente antes do chute. Agora é o Guler. Guler. Tá lá. Tá lá, mano. Seguinte, rapaziada. Faltam duas cobranças aí pro Mallorca. Camisa 9 é o cara da hora. Mas se ele perder, já era um abraço. A gente vai pra próxima fase graças ao gol do Krakenel, graças a esse goleiro e graças ao time inteiro. Vamos que vamos! Vamos! Mas dessa aí nem se o Dias estivesse lá. Olha o Krakenel aí com a rapaziada. Atento, apreensivo. É o Barbixinha aí na bola. Vai o Wesley. O Wesley olhou pro canto esquerdo. Bateu no direito. Pediu. Pediu pro goleiro pegar, velho. A gente tinha duas possibilidades de avançar. Temos essa ainda. Mas tem que pegar, hein, Dias. Tem que defender. Samu Costa. Olhou no canto esquerdo, hein. Vai na bola! Pelo amor de Deus. Bateu perfeito. Perfeito. Sexto pênalti. Camavinga. Eduardo. Eduardo. Camavinga! Parabéns! Aprendeu a recuar a bola. Aí já era, hein. Se fizer, acaba. A gente tinha três possibilidades. Pegou! Pegou! Dias de novo, mano. Bora pro sétimo, hein. Essa disputa não vai acabar tão cedo. Tchernay. Capricha, Tchernay. Vem na bola. Bateu bem. Bateu forte. Méritos pro goleiro. Mais uma vez na dependência aí do Dias. O Daza não pode fazer. Ele vem, ele bate. Nossa Senhora! Tivemos muitas, muitas bolas pra definir, cara. A gente teve três. A gente só precisava defender um e fazer outro. Não fez. Não defendeu. E já era. Não vamos abaixar a cabeça, rapaziada. É vida que segue. O Krakenel já meteu o primeiro gol aí no Super Lenda. Infelizmente o time amarelou na disputa de pênaltis. Mas agora o foco é a missão. A missão de segurar essa liderança aí de frente ao Barcelona no Campeonato Espanhol. Vamos de frente agora pro Dijon. E bora ganhar. Bora meter bola na rede da assistência. Fazer esse nível ficar fácil. Esse é o nosso objetivo. Bora, Krakenel. Vamos, garoto. Vem no esquema. Tem passagem ali. O moleque já chega junto. Domina essa. Vai, rente a linha de fundo. Bora pra dentro. Acredita. Fintou bonito. Olha o Kraken. Vem pro chute. Bola volta. Explode na defesa. Tem jogado. O lance é promissor. Vamos chegar junto. Krakenel já na passagem. Segundo tempo bombando. Segura, meu garoto. Vai, rente a linha de fundo. Vai pra cima deles, Kraken. Vai pra cima deles. Dá um corte. Marcação não chega a ele. Consegue. Achou espaço. Rolou pra entrada da grande área. Out, o Amene. Domina, Kraken. Vamos. Tabelinha, Toni Kroos. Pra frente, Toni. Isso, garoto. Tô passando. Tô de boa. Dominou na perna direita. Ele solta o pé, o Amene. No rebote é o Kamavinga. Ah, chance ficou próxima, hein, mano. Ficou pertinho. Bora de lateral. Domina, Kraken. Vai pra cima deles. Kraken. Vai pra cima deles. Já pintou. Achou espaço. Vai. Solta o pé. E temos escanteio. Tem bola na bagunça. Primeira trave. Eu tava esperando. Mandou muito atrás, cara. Volta Valverde. Bola sobrou. Ia sobrar pra gente. Escorregamos. Tem jogada, time. Tem jogada. Manda no Rodrigo, mano. Manda no Rodrigo, então, no Kraken. Boa, Kraken. Vai pra cima deles. Rabiscou. Caprichou. Tem dois, tem três. Ninguém tava ali, velho. Eu não consegui ver. Mas tinha opção, sim. Vem cruzamento. Fechadinho. Corta a defesa. O Sporting de Ron tenta o contra-ataque. Domina, garoto. Dá velocidade no lance. Tem opção ali, ó. Já mandou ela na boa. Domina, capricha. Não vai sair com bola em tudo, não. Meu Deus do céu. Ah, ele conseguiu esse feito. Aí, tem lançamento. O Krakenel vem chegando. Linha de fundo é agora, Kraken. Vai, protege. Ah, nossa senhora. Aí eu dominei tudo errado. Falta no real. Falta. Falta. Temo bola. Deixa o Kraken bater. Vamos bater direto. Bora bater direto. Se for a gente, é direta. É direta, Kraken. É contigo, irmão. É contigo, Kraken. É contigo, Krakenel. Soltou a bomba na rede. Só que do lado de fora. Fim de jogo 0x0. Drama dos pênaltis. Empate agora. E o Barcelona meteu 3 no Mallorca. A gente perde a liderança do campeonato espanhol. Tamo melhorando, né? A gente tá conseguindo jogar melhor no Superlenda. É difícil pra caramba. Mas vamos que vamos. E tá valendo a pena. Ó, o moleque subiu 2 pontos desde que a gente veio jogar no Superlenda. Chegamos a incríveis 90 de over. É isso aí, é isso aí, garoto. 215 gols na carreira. 80 assistências. Próximo episódio tem muito mais. Esse aí é o melhor patch já feito pra PES 2021. 100% atualizado. Adquira agora por esse link da descrição. Tem a opção do patch pra PC. Tem a opção dos Option Files pra PS4 e PS5. E tem outros patches caso o seu PC não rode em 2021. Tem o patch pra PES 2013, pra 2017 também. Tamo junto, é nóis. E até mais.